Na sessão extraordinária desta terça-feira, os parlamentares analisaram o projeto de lei complementar do governo que altera o programa especial de parcelamento de créditos tributários do Estado. Pelo texto, o governo permite a prorrogação, até dia 31 de dezembro de 2020, dos fatos geradores das dívidas. E até 31 de agosto de 2021, o pedido de ingresso no programa. A medida será feita a partir da internalização do convênio com o Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAES. A mensagem tem até o dia 12 de maio, às 15h, para o recebimento de emendas. Também na pauta, a proposta do presidente da Alerja, deputado André Siciliano, que altera a lei que trata do plano de cargos, carreiras e salários dos servidores da Secretaria Estadual de Saúde e do IASERJ. A ideia é alterar a forma de majoração dos vencimentos para que o governo estadual possa finalmente colocar o PCCS em vigor. Desta forma, os vencimentos de quem tem nível superior, por exemplo, chegariam no máximo a R$ 4.533,00 e não a R$ 6.513,00, como no texto da lei atual. O autor do projeto justifica que a medida é necessária para se adequar à realidade financeira do Estado. O projeto foi aprovado e segue para análise do governador. Na sessão ordinária, foi aprovado o projeto dos deputados Marcelo do Celdino, Tia Ju, Rosane Félix e Sérgio Lobac, que pede que o governo torne obrigatória a inclusão de um psicólogo escolar nas redes públicas e privadas de educação. O texto segue para sanção ou veto do governador. Além de contribuir com a melhoria no processo de aprendizagem dos alunos, a atuação dos psicólogos nas escolas também será de grande importância na prevenção ao uso de drogas, a suicídio, ao bullying, à pedofilia, à violência escolar e a outras mazelas existentes no ambiente escolar. A assistência psicológica também vai auxiliar na diminuição da evasão escolar e servirá de apoio aos professores, pais, alunos. Concessionárias de serviços de telecomunicações podem ser obrigadas a manterem cadastro atualizado dos usuários de planos pré-pagos. A proposta da deputada Marta Rocha foi aprovada e segue para análise do governador. Decidi apresentar esse projeto quando tive notícia de que, nos inúmeros registros lavrados em todas as delegacias do nosso Estado, há um número expressivo de notícias de falso sequestro. Toda vez que a autoridade policial buscava esclarecer o fato, as circunstâncias, identificar a autoria e questionava as empresas de telefonia quem eram usuários dessas contas com as quais eram feitos contatos com as vítimas, via de regra, essas informações não eram apresentadas em razão de um cadastro desatualizado. Tenho certeza que esse projeto de lei vai contribuir muito com o enfrentamento da criminalidade, em particular do falso sequestro. Outro projeto discutido quer autorizar o Poder Executivo a convocar todos os aprovados no concurso realizado em 2014 para o cargo de especialista em Previdência Social e assistente previdenciário para trabalhar no Rio Previdência. A proposta do deputado Rodrigo Amorim e do deputado licenciado Bruno Dauaire foi aprovada em primeira e retorna ao plenário para mais uma discussão. É uma questão de justiça, é uma segurança jurídica para aqueles que se dedicaram para serem aprovados no concurso, através da sua meritocracia, deixaram de lado outros empregos, o tempo com as suas famílias e merecem serem chamados para, enfim, servir a população do Rio de Janeiro. E hoje conseguimos uma vitória importante, que foi a aprovação no plenário da Assembleia Legislativa a autorização para que o Estado chame os concursados do Rio Previdência.